Dia de silage galerinha, chama a vinheta, se bora Oi galera Fui cá Fui em sábado né, bora ali fazer uma silage Bora lá né, só lembrando aí, se quem não for inscrito, se inscreva no canal Dá aquele like no maroto Aqui tá bom A próxima parte de gente E aí Aqui tá bom E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Chegamos galerinha Música 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 Parece que é meio ruim de passar Música 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 Muito boa Com a cana grossa Já vai agora Segura Eu já já li naqueles pés de manga ali Pra vocês verem Pessoal acolá Segura Baixa aqui do pé de manga Dois pés de manga né Três Quatro Quatro Um Dois Três Quatro Cinco Sete Pés de manga Se é manga pouca viu Cadê o Pouca manga E aí galera Quem não for inscrito aí Se inscreva aí No canal do Pé de manga Deixando um like aí Compartilhando Comentando aí Pro Canal crescer Beleza Simbora Eu já mostro mais aí Pra vocês Quando a gente terminar De fazer o carregue Faço um filmazinho Voltando aí Pegador Hoje eu já se laiu Vou já se laiu Deixando um filmazinho Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí galerinha, vocês não sabem o que foi que eu vi aqui Entrando aqui dentro do buraco da estaca Não sei se dá pra ver Ah, vou Ah, vou Você tá fazendo nip, peraí Tá na terra E bora galerinha Tá terminando aqui o dia, são exatamente 4 horas e 10 minutos Tô aqui dentro da bulé Não aguarde aí Passar aí o restante da cama Vai dar a última viagem aí, beleza Simbora Chegar lá no meu lugar de descarrega Eu mostro pra vocês pra finalizar Tô lembrando aí que ainda foi inscrito aí Se inscreva Tá deixando o like aí, beleza Compartilhando O canal crescer, beleza Falou E aí galerinha, tamo terminando de tirar aqui a última carrada Vamos dar uma quebrada aqui pra ela descer mais rápido Lá do outro lado, ó Amigão, lá do outro lado Isso, aí Ela desce É isso aí Puxar ali a carrada Pra ela descer todinha E aí Voce Uh Uh Ah 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 Obrigado.